Este equipamento, para além de concentrar várias das ofertas de saúde que hoje estão disseminadas em muitas unidades, vai oferecer mais qualidade. E vai oferecer mais qualidade não é só física, é também profissional, porque, ao contrário do que aquilo que muitas vezes se pensa, os profissionais de saúde não saem do Serviço Nacional de Saúde só por razões remuneratórias. Mas, muitas vezes, associada a essa decisão, estão ou falta de condições de trabalho ou falta de condições de progressão na carreira dentro daquilo que são o potencial que as unidades podem facultar-lhes. E esta unidade é propícia à retenção de talento e de capital humano, porque ela vai ser um incentivo extra para que muitos profissionais possam, precisamente, para além das condições remuneratórias e de progressão da carreira propriamente ditas, possam associar o conhecimento, a qualificação contínua, o contacto com a Universidade, com a investigação, a possibilidade de irem progredindo de acordo com aquilo que são as suas expectativas. É realmente transformador o que estamos a ver aqui, é fazer cidade. E é uma mudança tão única e tão histórica na cidade que eu, quando entrei aqui, quase que não queria acreditar. Eu ainda ando à procura da primeira pedra, porque é mesmo difícil, depois de tantos anos. E aqui saudava, Senhora Ministra, também todos os seus antecessores que aqui estão. Muito obrigado a todos os Ministros da Saúde que aqui estão. Acho que merecem uma grande salva de palmas por tudo aquilo que fizeram. Naturalmente que este hospital, pelo plano, pelo programa muito avançado que nós todos pretendemos que tenha, vai também contar com novos modelos de prestação de cuidados. Ambulitorização de cuidados, portanto mais cirurgia de ambulatório, mais apoio domiciliar, mais hospitalização domiciliária, também com maior eficiência em termos daquilo que são os tempos para a alta dos doentes. Reparem, hoje temos oito no fundo, são seis unidades hospitalares, mais duas que entretanto foram adicionadas recentemente à Unidade Local de Saúde de São José. Uma delas não tem internamento. Mas, no fundo, gerir tantos hospitais distribuídos pela cidade de Lisboa é muito difícil. E tudo concentrado, essa eficiência vai naturalmente trazer frutos. E, portanto, todo o trabalho agora que há pela frente, que ainda há muito trabalho pela frente, em termos daquilo que é o desenvolvimento e adaptação do plano funcional, naturalmente será, portanto, olhará para esse tema também.